Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser de história, é isso mesmo, vamos falar com essa carinha, história legal, vamos lá, vamos ver o que a gente vai falar hoje, vamos primeiro, para você relembrar o que a gente já falou em história, lá no capítulo 1, lá no final sim, lembro que o Dom Pedro primeiro foi embora do Brasil, deixando o filho dele de apenas, quantos anos? Cinco, para governar o Brasil, mas ele pediu governar da cidade? Não, ele era só uma criança, então muitas pessoas tiveram, um grupo de pessoas teve que governar, que foram os regentes, que foi então o período regencial, mas a população brasileira estava gostando da situação do país? Estava gostando do que? De tudo isso? Não, né? Então, lembro das revolvas que teve em todas as decisões do país, e o que que isso ocasionou? Eles tiveram que rever, né? A lei só permitia que o Pedro de Alcântara governasse o Brasil quando ele completasse 18 anos, mas eles não conseguiam segurar o Brasil até lá, até lá. Então, eles anteciparam a maioridade dele, que ao invés de ser com 18, foi para 14, isso mesmo. Então, Pedro de Alcântara passou a ser o imperador do Brasil e passou a se chamar Dom Pedro II, isso mesmo. Então, agora nós vamos ver sobre o imperador do Brasil e passou a se chamar Dom Pedro II, mas antes de a gente conversar sobre esses desenhos lindos e maravilhosos para o desenho dele ali, peguem lá para o estilo de vocês, na página 164, vamos lá que eu aguardo com vocês, pegaram? Isso. E vamos falar sobre essa abertura aqui. Nós temos duas imagens, nós vamos ver que essas imagens têm tudo a ver sobre o que a gente vai falar do reinado de Dom Pedro II. O que que nós temos na primeira imagem? Uma roupa cultiva com uma ponte de ferro, né? E embaixo nós temos algumas pessoas ali. Quem será que eram essas pessoas? Quem que esse senhor aqui na frente, será que ele representava? E os que estavam, esses outros aqui, quem será que eram eles? Será que eles eram da mesma classe social? Vocês observaram que essas duas marchas, essas duas fotografias, elas estão em preto e branco. Por que que elas estão em preto e branco? Porque na época não existia fotografia colorida. Na verdade, a fotografia tinha recém descoberto, né? Ela ainda era algo muito difícil de se ter. Somente quem tinha muito dinheiro que conseguia fotografar. E eu vou contar uma curiosidade para vocês sobre isso. Que em 1816, existia um comércio chamado Jax, um Jax, peguei a recônica aqui. Que ele já estudava a forma de desistir a fotografia impressa. Porque até então, ela só durava com algumas horas, né? Tirava foto lá, aparecia e logo ela sumia. Então, ele tinha muita grana e ele usou bastante para tentar fazer essa fotografia ficar por tempo permanente. Então, ele gostou muito. Na época, as coisas eram mais difíceis, né? Estavam tendo ainda muitas descobertas. Não é igual hoje em dia. Aí, ele conseguiu o apoio de um outro homem, de vocês. E eles planejaram, planejaram, planejaram. Mas, só quando o Nietzsche morreu, é que eles conseguiram fazer com que a fotografia ficasse impressa. E sabem como ela era, né? Como ela aparecia? Um papel de prata em cima de uma placa de copo. Então, somente se fizesse isso aparecia. E aqui, eu fiz essa câmera aqui. Esse desenho é uma câmera, uma câmera escura. Que era a câmera usada na época. Tá, pessoal? Agora, que eu já falei sobre essa curiosidade, vamos reformar ela. Aí, aqui na faixa do lado, eu quero que vocês respondam. Agora, que a gente já falou sobre aquelas fotografias, que vocês façam, respondam ali aquelas questões, estão bem tranquilinhas, tá? Que depois que vocês responderam, nós vamos lá para a página 166, tá? Respondam lá rapidinho, deem pausa aí no vídeo e respondam. Deram pausa e responderam. Então, agora, vamos falar sobre o reinado de bom dedo cilindro. Olhem só. Aí, na página 166, nós temos uma imagem. E olha só. Tentei reproduzir aqui. Ficou lindo maravilhoso, né? O que é aquilo, pessoal? É um café. Então, o café é um símbolo que marca bem, que mostra bem esse período de Dom Pedro II. Por quê? Porque o café, já vou falar para vocês, eu quero antes contar uma curiosidade. Vocês sabiam que o café é o produto mais exportado pelo Brasil? Isso mesmo. Então, o que isso tem a ver, prof? Tem a ver aqui, ó. Que foi que tudo começou. Como assim, prof? Então, vou contar uma curiosidade do café. O café, ele surgiu lá na África. Vou mostrar aqui para vocês, depois vou chegar pertinho. Aqui na Etiópia, que ele surgiu há cerca de dois mil anos. E passado esse tempo, tempos, 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 ele chegou aqui na América Central e entrou no Brasil pelo Pará, que é um estado aqui do Norte. Nós estamos aqui, tá? Então, lá, ele chegou, mas era produzido por pequenos fazendeiros. Até que ele veio, deixa eu pegar aqui de novo. Então, lá para ir para o Rio de Janeiro. E foi lá no Rio de Janeiro que ele começou. Foi lá que o café se encontrou. Ele gostou do solo, ele gostou do clima. Por quê? Porque ele produziu muito. Estava tudo propício para que fosse uma boa plantação. E assim começou. Começou a crescer, crescer e crescer. Vamos ver ali, ó, no mapa para vocês. Vejam lá no mapa. Como a produção de café cresceu. Então, lá para a volta de 1810, ele começou a ficar ali na região litorânea. Mas, 20 anos depois, ele já foi mais para o interior. E, mais 20 anos depois, a litorânea foi planejada. Olha lá. Quantas idades ele pegou. E, 30 anos depois, olhem só como ele cresceu. Se expandiu bastante. Então, assim, cresceu muito a região. E, essa região aqui, que nos mostra, é a região sul-este. Então, com esse cultivo do café, as fazendas cresceram muito. E houve muitas mudanças que estão ali. Mudanças econômicas e até mudança política. É, porque daí a gente começou a ter muito poder. Muito mesmo. Mas, pessoal, o café sendo o principal produto da economia do Brasil, nessa época. E, crescendo tanto assim, o que trabalhava nas lâmpadas? Vocês sabem? Tem ideia de quem sejam? Ali, naquela imagem, vejam aqui na página 167. Nós temos aquela imagem ali. Quem são aquelas pessoas? Ali na legenda, já diz, né? Esclavizadas em fazendas de café no interior do Rio de Janeiro. Então, vamos observar aquelas pessoas. Elas parecem escravizadas? Vocês acham que elas estão parecendo mulheres? E, há homens ali, e mulheres? Eles são jovens? Que instrumentos que eles têm ali na mão? Vocês conhecem? Viram? Sabem como usam? E, qual o trabalho que eles estão realizando? Ali, pessoal, aquele instrumento ali, eles chamam de balai. Então, eles colhiam as sementes do café, as frutinhas do café, Colocavam ali, e eles chacoalhavam, né? Vocês já viram? Algumas mais, que fazem assim, e depois jovens, né? Para tirar todas as sujeirinhas, para ir se apagando o café de outras sujeiras, das folhas. Então, era isso que eles estavam fazendo ali. Mas, veja só, não eram só os escravos que trabalhavam nas fazendas de café, não. Em 1850, houve uma mudança. Então, foi proibido o tráfico de escravos da África para o Brasil. Ah, então, deixaram de existir os escravos, prof? Não, o que mudou foi, que não podia mais fazer os africanos para cá, para eles serem escravos. Estava proibido, né? Esse tráfico. Então, o que que o governo fez ali, né? Os fazendeiros, eles com essa ideia aqui, né? Do crescimento, eles estão fazendo bastante propaganda do Brasil. É, para incentivar os imigrantes a virem aqui, os estrangeiros, para trabalhar, né? Não com os escravos. Com trabalho livre mesmo. É, e pensando em tudo? E aí, as pessoas vinham, né? Porque o Brasil estava crescendo, estava se modernizando. Então, era uma boa hora de mudanças, né? Talvez, porque como será que estava a situação deles lá no país? Um dia, se você olhava, será que era boa para eles virem para o Brasil? Vamos pensar sobre isso. Aí, vocês me respondam ali, aquelas duas questões. Ok? Aí, a questão 1, vocês lembram antes quais eram os produtos principais da economia do Brasil? Então, vamos lembrar lá no capítulo anterior, lembram da cana-de-açúcar, do tabaco? E vejam lá e escrevam, tá? E, a 2, que outras atividades que, além das fazendas, os estudos de escravos já trabalharam no Brasil? Lembra-me, desde o próprio início, né? Quando começaram a começar a escravidão aqui? O que eles já trabalharam? Só nas suas letras de café? Pensem e respondam ali. Depois que vocês responderem ali, vocês peguem o caderno de vocês e, ó, e façam essa atividade aqui. O que é para vocês fazerem? Um croquis no mapa do Brasil. Então, vocês podem pegar lá na própria costilha de vocês, tem várias croquis ali do mapa do Brasil. Então, por exemplo, isso daqui. Vocês peguem no mar, façam o desenho no caderno de vocês e, aí, vocês vão localizar a área que antes tinha a produção do cana-de-açúcar. Lembram lá, onde quer, na Bahia, vamos ver onde ela ia, tem que falar. Onde que era a produção do tabaco, o do ouro, tem que falar, o do café, onde é. Aí, vocês pintem essas regiões, ok? Façam isso, deem um pause aí no vídeo, para a gente dar continuidade na nossa história, na nossa matéria, beleza? Voltaram, pessoal? Então, vamos continuar. Lá na caixa, nós cento e sessenta e oito, pessoal. O que nós temos ali? Nós temos a imagem de um trem, né? Vocês viram o que eu fiz aqui, ó? Olha que lindo esse meu trem. Está igualzinho, real, né? Para fazer desenhos, vocês não sabiam. Então, olha lá. Vocês já andaram de trem? Gostaram? Como foi? Vocês foram para onde? Quero saber, hein? Fiquei curiosa. Depois vocês me contem tudinho, que eu quero saber. Por que o trem, pessoal? Esse é o outro ponto de mudança no regalo de Dom Pedro II. Então, as fazendas de café começaram a crescer. O Brasil começou a exportar lá. O Brasil começou a exportar lá para a Europa. E o que ele tinha que fazer, então? Será que dava para levar da fazenda de café até o porto, né? Porque tinha que ir do porto. O porto pegava o navio para vir para a Europa. Então, como eles tinham o que fazer? O que eles tinham? Eles usavam de um meio de transporte para carregar toda aquela carga, que não era pouca. Então, o que eles precisaram? Será que os carros de bois, que eles usavam muito na época, eram suficientes? Conseguiam carregar tanta carga? Não era o suficiente. Então, eles precisaram de um novo meio de transporte. Por isso, o desenho encontrei. Porque foi aí que o trem chegou ao Brasil. Sabe quando foi inaugurada a primeira linha de trem no Brasil? Em 1854. Se a gente for pensar, não faz tanto tempo assim, não. Lá no Rio de Janeiro. E foi tão importante isso para o Brasil, que o próprio Dom Pedro II participou dessa inauguração. Legal, né? Aí, pessoal, o Brasil estava buscando a modernidade. O que é a modernidade? Vejam ali, estou vendo que tenha a chaminha, porque a modernidade já está lá com a chave no campo desse capítulo. Então, a modernidade é o termo moderno, que faz referência a coisas novas e recentes. E lá no século XIX, ela estava associando as novas tecnologias, novas formas de organização da sociedade. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês. Vão pegar esse card e vão assinar, porque vocês já sabem, né? Então, não esqueçam de colocar o nome, de colocar a data. Escrevam com as palavras de vocês. O que é a modernidade? Deem alguns exemplos, lá da época, tá? Pessoal, vamos falar. E daí, é que vocês façam um desenho, desenho dessa modernidade, lá do reinado de Dom Pedro II. Fizeram isso? Agora, vamos retornar aqui na atividade. Além das estradas de pé, quais outras coisas eram associadas à modernidade? A instalação de fábricas? A produção artesanal? O crescimento das cidades? O transporte para o carro de boi? Vejam qual é e assinem ali. E nos dias de hoje, o que é associado à modernidade? O que é moderno hoje, pessoal? Pensem bem e respondam lá, certo? E depois, nós vamos lá para outra página. A página 169, tá? Então, dá um pause no vídeo, façam uma atividade do livro e do flashcard, e daí a gente retorna aqui, certo? Fizeram, voltaram, então vamos lá. Além do trem, teve outra novidade moderna no Brasil, que foi a fotografia, isso mesmo. Então, no reinado de Dom Pedro II, nós tivemos duas grandes novidades modernas, que foi o trem e a fotografia. Aí, aí, nós temos duas imagens fotográficas, certo? Nós temos essa mulher e, ao lado, nós temos os índios. E como esses índios estão, pessoal? Como eles estão vestidos aí? Vocês sabiam que eles eram símbolos de atraso na época? Então, eles eram atrasados para a sociedade. Muitas vezes, eles eram esprezados, né? Só porque ainda cultivaram a cultura deles. E quanto a mudança no Brasil, quanto a economia crescendo, será que essas pessoas aqui foram beneficiadas? Será que elas começaram a ganhar mais? O trabalho delas melhorou? Diminuiu a carga horária? O que vocês acham? Olhem ali pela expressão delas. O que vocês me dizem? Aí, vem, vem, vem e me respondam ali. Respondam ali aquelas questões. Ok, pessoal? Então, é isso. E na próxima aula, nós nos vemos de novo. Ok? Dando continuidade ao Renato de Don Pedro II. Mas, dessa vez, nós vamos falar sobre... Na próxima vez, desculpa. Nós vamos falar sobre os imigrantes. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.